TURROCK BRASIL 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 ESCALSA Entenda TRESTER TURROCK BRASIL TURROCK BRASIL TURROCK BRASIL TURROCK BRASIL As minhas influências, inclusive, tem o Calypso também. Não é brincadeira. Pode dançar aqui agora. Quero ver, vai. Não vai dar, não. É possível, é possível. Mas eu adoro, cara. Eu vou te falar, aquela mulher, ela é sensacional. Ela tem uma pegada... É a melhor diva do Brasil. É depois da Ivete. Aí pronto. Você vai causar polêmica. É, não, só para... Não, mas brincando, eu gosto muito dos ritmos paraenses, né? Até eu comentei que tem muita música latina. É meio latino, né? As músicas paraenses, então... O que é que é, cara? É uma mistura diferente. É, tipo... Ainda não tem nenhuma música latina, mas... Talvez, é, vai ter. Ah, mas eu gostei. Eu gostei dessa ideia. Fica legal colocar... Por exemplo, eu estava conversando com quem? Com o Felipe, beijo da Universal, né? Da gravadora Universal. E eu estava falando para ele, cara, eu acho que as bandas precisam dar uma renovada. Misturar os estilos, né? Encontrei o Babu, grande Babu aí, que participou do Big Brother. E o Babu, ele está com selo, ele me mostrou um trabalho que mistura ali. E o Trap com Blues. E eu achei isso sensacional. Quando eu escutei, eu fiquei assim... Cara, eu não tinha escutado ainda um Trap com Blues. Não, então, como eu sou da... Eu e o Vitor, a gente entrou um pouco antes da pandemia, né? Então, tinham várias músicas, né? De lá para cá, que a gente participou das composições novas, né? Então, assim, a gente participou mais das quatro ou cinco músicas mais recentes. Então, tem mais... Eu me identifico mais, né? Participei, né? Tem mais um pouco a minha cara ali, né? Nas músicas mais recentes. E a hora que vocês lançarem outro álbum agora, será que vai rolar uma pitadinha dessa diferença aí? Ah, eu acho que vai. Aí, agora a gente está deixando as músicas mais com a nossa cara, mas as outras também a gente pegou um pouco... Repaginou, né? Repaginou. Agora só tem um guitarrista também. Antes tinham dois. Eu acho que vai ficar bem legal, assim. E bem diverso, inclusive. Nossa, cara. Eu acho muito louco essa mistura, né? Inclusive, eles têm um making-off que rolou do clipe, né? E vocês me contaram que foram vocês que fizeram esse clipe? É, foi isso mesmo, né? A gente... Quem filmou? Como assim? Então, foram dois amigos nossos que filmaram, né? O Magnus e o Alê, né? Mas vocês filmaram umas partes ali que eu vi no making-off ali? Sim, sim, sim. A gente também participou do... Como ator ali, a gente meio que tipo... Meio que improvisou ali, né? Porque nenhum de nós tem uma capacidade elevada de ser ator, né? Mas a gente participou ali como personagens, né? A gente estava fazendo diferentes trabalhadores, né? Trabalhadores de diferentes categorias. Nossa, achei muito louco aquelas latas, né? Já que foi aquilo ali uma fábrica de tintas... É, exatamente. Era uma fábrica de tinta de embarcação. Aí, daquelas tintas anti... Tinta anti-incrustante, sabe? Que o pessoal coloca em embarco e tal. Aí, a gente fez lá na fábrica, né? E a gente atuou como diferentes trabalhadores, né? De diferentes categorias. Eu estava fazendo o papel ali de cientista, né? No laboratório. O Vitor estava fazendo ali de faxineiro. O Ramon era o cara do escritório ali, com a papelada. E o Gabriel era o operário ali, meio que mexendo nas máquinas, assim. Aí, a gente meio que atuou ali em alguns momentos do clipe. Foi bem... Foi uma experiência bem interessante, na verdade. Foi um dia mó divertido, assim. Porque a gente... Foi uma experiência bem nova, né? Primeiro clipe da banda. E a gente atuando ainda. Foi bem legal. Ah, o que ele estava falando aqui, ó... Oi? A gente pensou em tudo, né? Desde a... Desde a história até a produção, comida, bastidor. Tudo. Bastidor, tudo, né? Inclusive, dá um agradecimento pro pessoal da CW3, que foi os nossos parceiros que filmaram a gente, tudo. Magnus, a Ale, os caras estão sempre conosco, assim. Então, os caras são muito parceiros mesmo. Aí, CW3. Sempre fortalecendo lá da Baixada. Não, aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo? É, porque é uma mistura, né? Vocês estão... Vocês ainda estão na conexão Baixada-São Paulo. É Guarujá e São Paulo. Olha só, o que eles estão falando aqui, ó. O que eles estão falando. Vamos rodar o making of pra vocês. Se liga só que massa. Eu já assisti umas três vezes. Se liga só. Faz assim, ó, tipo, igual o bicho. Você tem que jogar aqui, ó. Não fui eu não, hein? Foi meu pé. Aham, sei. Já vi esse começo. A gente não tirou uma também que tá saindo. Deixa eu te abraçar. Tô vendo aquela arrumada aqui no motor de foco. Tá, cablau. Você ajeita na cadeira. Olha essas notas fiscais aí. Tá. Olha essas notas fiscais. Que coisa bonita. Chega, dá mais tempo pra ele aí. Enche o saco dele. Fala, ô, seu cuzão. Tá aqui. Dá um tapinha nas costas. Fala, ó, se fudeu, ó. Você pode ir. Todas, todas, todas. Tá bom? Sai, sai, sai. Boa. Boa, boa. Fala pra câmera agora. Dá o zoom na cara dele. Pra ele ficar feliz de ter a cena do The Office. Pronto. Peraí, peraí. Cena do The Office, vai. Cortou? É tipo, mano. Eu não preciso me calar, frente à exploração. Eu não preciso me calar. Peraí, vou. Não preciso me calar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá errado. Tá ligado? É. Eu teria me safado se não fossem esses moleques cretinos. E as pernas podem ficar um pouco como está suave A produção aqui, trouxe café para nós E claro cedeu aqui, o espaço muito louco, valeu, obrigado Vortex Olha, na real, nem precisa de som, só gira ele aí, seu bosta Só gira ele, só Calma aí no outro Calma aí Calma aí Calma aí Eu preciso que as pessoas vivam, vivam em paz Eu preciso que o planeta não se debate mais Vamos lá, todo mundo na posição, todo mundo pronto? Foi câmera ou não? Câmera foi Foi câmera, bota o saco de batata no ombro Foi Foi Vai Ação Não 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 Debatendo um pouco mais, depois tem muito de vídeo de espontânea a vontade Mas a gente vai ver o que vai vir. Vai vira, vai vira! Agora você bate aqui, vamos lá. Imagina agora, já estou aqui, tá na boa! Até ao Frequilão. Estou numa boa, estou curtindo o batidão. O, 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 o... Na pinja que essa brinca Não é sua O, 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 baby Entenda que o porto não está nada bem Faça o seu caminho e ilude pra voltar também Acabou aqui, finalizamos? Acho que acabou aqui, né? Não sei, tem que ver com o diretor E a direção foram vocês mesmos, assim, cada um dava uma ideia Ou vocês bolaram na hora, às vezes também na hora surge, né? Não, cara, acho que vai ficar mais legal aqui É, então, a direção foi meio que conjunta, assim, né? A gente meio que, todo mundo teve alguma ideia e foi inserindo no clipe, né? Mas quem chefiou, basicamente, foi o Gabriel mesmo Que ele que teve, meio que direcionou ali, ele e o Magnus, né? Da CW3, né? Que foram os que meio que tomaram a liderança ali de todo o processo, né? E o Magnus, principalmente durante a gravação, né? Porque o Gabriel tava atuando e tocando, né? Então, na hora... O cara tava atuando, tocando, dirigindo Exatamente Então, na hora, no dia do clipe, o Magnus teve esse papel mais de diretor, né? O Gabriel, na parte das ideias, ele centralizou isso, né? E no pós-clipe, depois edição e tudo mais, também foi o Gabriel e o Magnus, né? Edição de som, de imagem, tudo mais Caramba, cara Foi bem legal Adobe Premiere Cara, eu apoio nesse Adobe Premiere até hoje, velho Que bom saber que tem mais um Adobe Premiere aí Porque, às vezes, eu tenho umas dúvidas na madrugada Eu tenho o Cleiton, cidadão blindado, que também é editor Aí, às vezes, na madrugada, eu fico Cara, quem pode me salvar agora, cara? Porque eu aprendi aqui, ó, na raça É só ligar que a gente salva Ah, não, hoje em dia, eu já tenho umas aulinhas ali Do Adobe Premiere É massa, cara, é legal isso Na banda, sabe? Porque vocês vão conseguir adiantar várias coisas Cada um vindo com... Colaborando com uma coisa, vocês vão adiantar muita coisa, né? E agora tem novidade, galera Tem novidade, tem novidade Olha só, que massa, cara Agora, você que tem banda Aqui em São Paulo, na Vieira de Carvalho De Moraes? Não, Carvalho Gente, eu já tô confundindo lá com o aeroporto já Na Vieira de Carvalho, aqui, ó Entre a Praça da República E Largo do Aroche Bem aqui no meio Na frente do Hotel Celina Bem na frente do Hotel Celina Lembrando que aqui no Hotel Celina Nós também temos uma balada Que ontem rolou uma banda de jazz Meu irmão Acho que eu moro no melhor lugar do mundo, né? Eu desço, tem um restaurante vegano maravilhoso Aí tem uma banda de jazz tocando O que é a melhor coisa que isso? Na frente do meu hotel Habeas Copos O André abriu esse espaço Pra toda quinta-feira Quatro bandas autorais Meu, que sensacional E vocês vão abrir, né? A primeira quinta-feira Junto com a galera dos Folados Da Etros Vocês vão abrir aí Toda quinta-feira Vai rolar o encontro da galera do som autoral Então é quinta autoral Crash TV Esse é o primeiro bar Porque eu tô com Cara, eu tô com uma guarde De colocar isso daí Em vários bares do Brasil Essa ideia não vai ficar só aqui Então vai ser em vários lugares do Brasil A quinta autoral Crash TV Aí Vocês vão acompanhar aí no site da Crash TV Os bastidores O que rolou Como é que foi E eu tenho certeza Que vai ser Um ponto de partida muito importante Pra várias bandas, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? É o que toda banda autoral, né? Banda Independente Sonha Tem um lugar pra tocar, né? Um lugar que a gente toque assim E que outras bandas toquem também Pra fazer essa conexão do underground mesmo E mostrar o underground Pra população roqueira da cidade, né? Que passa a ter um lugar pra ir Pra conhecer bandas novas, né? Que é algo fundamental nos dias de hoje, né? Que a gente não tem até hoje Não cheia quase nada É tudo cover, cover Porque os caras não apostam Falaram Ah, meu bar não vai encher Ah, não vou ter retorno E o André apostou O André falou assim Cara, eu tô apostando em vocês Eu sei que o começo é difícil Mas eu tenho que apostar Pra fazer o negócio pegar E eu achei sensacional, né? Sim, não é É um ótimo lugar, né? E dando certo pode ser Quem sabe o novo Cib Dibs aí do Brasil, né? Porque o espaço é legal E tanta banda boa que tem A gente mesmo conhece, né? A gente tá tocando Nos lugares underground, né? A gente mesmo conhece Várias bandas legais E não tem espaço, né? Exatamente É o que tá faltando mesmo E tá do ladinho, cara Do Metrô República Muito bem localizado Depois eu passo pra vocês Até lá no Instagram Todas as informações É, vai acompanhando O Turoc Brasil Que vocês vão ficar ligados Do que tá acontecendo No movimento É por isso que eu tô nessa euforia Porque foi fechado hoje E eles participaram aí Da reunião Foi sensacional Vamos deixar já o Instagram Pra galera já curtir Já compartilhar Faz aquela conexão, galera Vamos fazer aquela conexão acontecer Arroba banda descaso Tá passando embaixo aí Queria ver a voz dele Do jeito que ele faz A pronúncia do negócio Vai Arroba banda descaso Exatamente Ficou sem graça aqui Tem novidades, né? Porque nós vamos fechar Com o clipe da banda Vocês assistiram aí O making of Mas já tem novidades Vindo aí É, exatamente Esse clipe aí Que vocês vão ver agora É de Lute, né? Que foi um dos nossos Últimos lançamentos aí Nosso primeiro clipe Que a gente fez, né? Ela traz uma proposta Bem interessante da música Que ela é meio que Um chamado pra Toda a população Trabalhadores Lutarem por um mundo melhor Nesse momento de Extrema dificuldade Que todo mundo passa O Brasil principalmente Agora Então a música Ela veio nessa pegada E agora a gente já está Com duas músicas novas também Que a gente acabou de gravar E está em processo De lançamento Estamos indo aos poucos A gente vai lançar A próxima que é Cansado Ela também entra um pouco Nessa Ah, que me mandaram Que eu não posso compartilhar Essa mesmo Não posso nem dar Um spoiler aqui, cara Cadê meu celular? Ah, vou dar um spoiler Que eu não sou besta Pega meu celular, por favor Eu vou dar só um pouquinho Só um trecho, cara Só um trecho Eu adoro fazer isso Deixa eu ver se eu acho aqui Hã? Ela vai botar uma gaita Já nessa música, né? Vocês vão me dar Uma gaita de presente? Está tudo desafinado Eu dou essa indireta Para ver também Se não rola um presente Eu tentei com o Eduardo Araújo, cara Mas não rolou Ele ficou com Acho que ele ficou assim Pô, ele estava só com uma gaita Naquele dia Ele falou assim Essa aqui deve ser Me achou dó, né? Deixa eu ver onde é que está Aqui Amanhã eu estou gravando Com a banda Ah, corrosiva Ó, hoje foi descaso E amanhã corrosiva Está vendo? Está bom o negócio, né? Sim, amanhã estarei lá No Espaço Som Não, fica à vontade Você está no lugar Mais alternativo do Brasil Hã? A blusa ou a... As duas Porque eu não sou besta Que porra, cara Que pegada Eu não vou colocar tudo, tá, gente? Porque eles não lançaram É só para vocês sentirem Rapidinho Olha que louco E mesmo assim Ninguém queria mudar Mesmo assim Ninguém queria mudar Acabou! Eles não... Eles vão brincar comigo aqui, cara Eles vão lançar ainda Eu venho aqui Qual que é a outra? Deixa eu ver onde é que está A outra é cansado É, cansado Antes, né? É... Essa aqui eu tinha comentado com você Que ela é bem comercial, né? Isso, é E essa daí que você vai mostrar agora É mais blues, né? Que aí você falou da... É essa que você falou Que está faltando a gaita, né? Senti, indireto É bem nessa hora Que está faltando uma gaita Olha a primeira mão Para vocês aqui Cara, estou saindo de top Porra, falta muito uma gaita aqui Chega, 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 chega Só um pedaço Vocês eram inspirados na minha história? Quando eu escutei essa música Eu falei, cara Está falando comigo É total O que acontece aqui comigo Chega, chega, chega Chega Eu não posso Gente, eles não lançaram a música ainda Eu estou dando spoiler aqui Ai, que sacanagem Que massa, cara Por isso que eu gosto desse Tool Rock Brasil Conhecer essa galera Fazer essa conexão acontecer A banda Esfolados Também tinha falado de vocês Vocês já... Já... Tocamos Já tocaram juntos, né? Com a Esfolados Qual bar que foi? Foi no esgoto? Não, a gente tocou na Galeria do Rock Ali na frente Na calçada mesmo Ai, nesse dia eu estava onde? Eu estava no... Eu acho que eu estava no Rio Grande do Sul E eu queria tanto ter ido, cara Esfolados é muito massa Então vocês conheceram ali O grande evento do Gil Que rola na Galeria Todo sábado E também na Paulista Todo domingo Gil, parabéns pela sua luta E por você estar ajudando essa galera Está vindo banda de Brasília Rio de Janeiro Tudo quanto é lugar E isso que eu acho legal O Gil está fortalecendo bastante a cena também E o meu dia foi quem? Vocês, Esfolados? Então, foi só nós Só as duas bandas mesmo Não é que exclusividade Tem dia que é quatro, cinco Só colocaram só as duas Agora pega no pé dos caras Para vocês tocarem lá em Piracicaba No Esgoto Bar Ia ser massa E esse dia que o Esfolados tocou Foi mó legal Que veio o Clemente também Do Inocentes Assistiu o show deles, né? Viu um pouquinho da Descaso também Foi mó dia louco, assim Sim, eu vi o Clemente publicar lá no Instagram E deu um retorno bem legal isso daí E nós vamos fechar de clipe Lute! E esse foi mais um To Rock Brasil Etapa São Paulo Aqui na minha casa Selina Aurora Gostou que eu vou Eu vou para a pederção E ai, eu vou depois Eu vouvoor E ai, eu vou poder E ai, eu vou Eu vou Eu não preciso de empregos escravistas Eu não preciso de policiais racistas Eu não preciso me subverter ao patrão Eu não preciso me calar frente à exploração O que eu preciso mesmo é de muito, muito mais cultura Eu preciso que as crianças não durmam mais na rua Eu preciso que as pessoas vivam, vivam em paz Eu preciso que os planetas vão te levar demais Eu não preciso de uma educação alienadora Eu não preciso de uma imprensa manipuladora Eu não preciso de nenhum presidente Eu preciso que as pessoas vivam, vivam em paz Eu preciso que as pessoas vivam, vivam em paz Eu preciso que as pessoas vivam, vivam em paz Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri